Olá, tudo bem? Eu sou o Herbert e hoje, finalmente, estou aqui para mostrar os ganhadores, os três ganhadores aqui da nossa primeira Game Gen. A Game Gen que é própria do site IndieBR, né? Que é do site IndieBR. E falando nesse site, eu queria avisar que em 2020, no ano que vem, ele vai ter algumas mudanças. Mas isso eu mostro depois, né? Fica para outro vídeo. E como é que esses três ganhadores foram escolhidos? Bom, o primeiro deles vocês sabem, né? Vocês até sabem quem ganhou foi voto popular, vocês mesmos votaram. E escolheram o melhor jogo na opinião de vocês. Mas mesmo vocês sabendo quem que é, provavelmente, estou aqui hoje para divulgar oficialmente. O segundo ganhador, o Nerd, escolheu e o terceiro fui eu que escolhi. E os três ganhadores foram pessoas diferentes. Bom, rapidamente, então, vamos lá. Qual foi o primeiro jogo que ganhou? Vocês sabem... Ah! Falando nisso, a Game Gen. É, eu esqueci, né? Qual foi o tema da Game Gen? O tema foi Acre. O sinal do status Acre é assim. Acre. Aí vocês aprendem um pouco de livros também. Acre. Assim. Acre pode ser o sinal ou pode ser qualquer coisa, né? Pode significar azedo. Enfim, você pode pegar essa palavra e ter utilizado ela como quisesse no seu jogo. Isso que é magia da Game Gen. Qual foi o jogo ganhador? Foi o Acre. Com dois Es. E teve duas pessoas que ganhou e cada pessoa vai ganhar uma Ki diferente. Tudo bem? Eu consegui cinco Kiis e depois eu explico pra vocês. É... Enfim. O primeiro criador foi o Junqueira. Ele foi responsável pela arte, né? Pelo visual. Que ficou muito bonito, inclusive, do jogo Acre. Faltou um pouco de música, infelizmente. Som. Mas a programação e o visual ficou muito bonito. Eu gostei. Se vocês não conhecem esse jogo, aqui embaixo do vídeo vai ter o link pra vocês baixarem todos os jogos. Todos os jogos, não só os ganhadores. Fiquem à vontade pra baixar todos os jogos, beleza? E... Bom, foi muito legal esse primeiro. Que foi sobre você atirar com arma de águas nos dinossauros, né? Ficou bem interessante, parabéns. E... Eu não consegui terminar, mas depois eu tento. Né? Teve os dois criadores e cada um depois entra em contato comigo no Discord. E aí eu vou dar o prêmio pra vocês. Ok? O terceiro... O segundo criador foi o... Duas Nekas, esqueci de falar. E o criador que o nerd escolheu, quem que foi? Foi o... Massacre em Acre. Isso mesmo, Massacre em Acre. Nossa, esse jogo ficou muito bom. O visual dele ficou mais ou menos, né? Dá pra melhorar o visual. Mas... A ambientação, né? Você realmente sente o... O que ele se propôs a você sentir. E a história ficou muito legal também. E esse jogo tem potencial pra você continuar e até colocar na Steam, hein? Então, parabéns. Você também foi um ganhador. O programador foi o Dave21. Eu acho que é isso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho. Calma lá. Onde é que está? Isso mesmo. Foi o Dave21 que ganhou. E esse jogo ficou muito bom. A ambientação, a história. Eu gostei muito desse jogo, hein? É... Ele já está finalizado, mas ele tem conteúdo pra você conseguir colocar mais. É um jogo que tem mais conteúdo, né? Enfim, depois você me manda uma mensagem lá no Discord. Que aí eu vou te dar o seu prêmio. E o terceiro ganhador que eu escolhi... Quem que foi? Foi o Void! Isso é... Não, fica a ideia. O Void foi eu mesmo que criei. Não vai ganhar. Mas o terceiro... O terceiro jogo, ele ficou muito bonito. Foi a arte que eu achei mais bonita, né? Se o segundo ganhador, o que o Nerd escolheu, o visual era muito bom. O visual não era tão bom. Mas a música e a ambientação eram muito boas. Esse terceiro ganhador é o contrário. O visual dele é muito bom. Nossa, ele foi o melhor. Mas a música, assim... Podia ser um pouquinho melhor. A programação... Dava pra você consertar algumas coisas, né? Mas por causa desse visual maravilhoso, essa sua ideia diferente que você teve, parabéns, cara. Você me conquistou. Foi o Amélia. E a pessoa que programou, o Amélia, que criou, foi o Edu... Com vários usos. Tem um, dois... Tem vários usos. Edu, o nome dele. Então, parabéns, Edu. Você também vai conseguir levar aí o nosso prêmio. E também... É... Né, o... Eu tenho os prêmios aí, né? Os ganhadores. O primeiro jogo... Foram duas pessoas que ganharam. E o segundo e terceiro foi uma. O que dá quatro jogos, né? Dá quatro keys. Mas vocês lembram que lá atrás, no começo do jogo, eu falei... Eu consegui cinco keys pra distribuir. Mas se eu tô dando quatro... Pros ganhadores, né? Parabéns. É... A quinta key... A quinta chave do jogo... Vai pra quem? Hum... Aguardem. No futuro... Não muito futuro, né? Um futuro próximo aí. Eu vou... Esconder essa aqui. Em... Algum lugar... Do site. Pro primeiro que encontrar, pegar. Então, esperem ansiosos, ok? Então, muito obrigado por vocês terem assistido até agora. É... Em um próximo vídeo aí... Nos próximos vídeos, eu vou começar a gravar os jogos. E também entrevistar os criadores dos jogos. Perguntando sobre como que foi o processo de criação, a ideia deles. Se eles quiserem, né? Se eles não quiserem também, não tem problema. Eu... Eu vou dar o prêmio deles só e... Fiquem felizes. Espero que vocês tenham gostado. Eu... Adorei participar. Espero que vocês tenham gostado de participar. Eu adorei. É... O tema é difícil, mas... Eu acho que são os temas difíceis que nos desafiam a gente fazer cada vez melhor. Então, muito obrigado por terem assistido. Encontro vocês na próxima. Abraços. Fui!